Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim sem merecer Me dando-te melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez viver A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez viver Oh 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 Eu te agradeço Agradeço por toda a graça que me deu Todo o amor que eu oferecer Sem eu merecer Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez viver Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço